Fisioterapeutas desempenham um papel crucial no cuidado da saúde, atuando na prevenção, diagnóstico, reabilitação e tratamento de distúrbios do movimento e alterações funcionais decorrentes de diversas doenças. Nós realizamos aqui na clínica escola estágio supervisionado em fisioterapia musculoesquelética, que é ortopedia, traumatologia, reumatologia, fisioterapia neurológica infantil e adulto, fisioterapia cardiovascular, tanto para prevenção de doenças cardiovasculares, também tratamento, pacientes hipertensos, diabéticos também. Nós temos também estágio supervisionado em fisioterapia do trabalho, que é a ergonomia, saúde do trabalhador, que é realizada aqui na Unifev com os nossos colaboradores aqui da Unifev. Nós temos o estágio supervisionado em fisioterapia dermatofuncional, que é um dos diferenciais da fisioterapia aqui na Unifev, comparado a outras instituições, onde o nosso aluno aqui tem a oportunidade de vivenciar na prática o atendimento, tanto para a parte de pré e pós-operatório, como tratamento estético. A importância do estágio para a nossa formação é que é o momento que a gente pode conciliar a prática com a teoria, então tudo que a gente aprende dentro da sala de aula, a gente traz aqui e aplica com os pacientes. O curso de fisioterapia da Unifev, que tem 25 anos de tradição, se destaca por preparar profissionais altamente capacitados, com foco no ensino teórico prático, com acesso a laboratórios e equipamentos modernos. Os alunos têm a oportunidade de realizar estágios em diversas áreas, construindo uma base sólida para suas futuras carreiras, combinando conhecimento teórico com vasta experiência prática. A fisioterapia aqui da Unifev, ela permite para nós alunos estágios em várias áreas de atuação, desde a dermatofuncional, a parte respiratória lá na Santa Casa, o músculo esquelético aqui na clínica, então isso é muito importante para nós alunos, que a gente acaba vivenciando um pouquinho de cada estágio, acaba conhecendo na prática a importância de cada área, então a gente aprende na parte teórica e vem aqui e realiza a prática em todas essas áreas. A gente tem um contato a mais com o paciente, então a hora que a gente for entrar no mercado de trabalho, a gente já sabe como que vai tratar o paciente, como que agir com ele, como perguntar como que ele está, como que o tratamento está agindo no dia a dia, instruir ele também nas atividades de vida diárias. Os formados pela Unifev tem diversas oportunidades no mercado de trabalho, podendo atuar em clínicas, hospitais, unidades básicas de saúde, escolas e muito mais. A formação prepara fisioterapeutas para oferecer melhores condições de saúde e promover a qualidade de vida. A fisioterapia tem mais de 30 áreas de especialização e nós ao longo desses últimos 5 anos ganhamos corpo, volume, mas também a base científica dessas especializações. Então o mercado de trabalho está muito aberto para os atendimentos domiciliares, porque depois da pandemia o atendimento domiciliar ficou muito aquecido e é uma exigência inclusive do público idoso, por exemplo. Nós nos fortalecemos com relação a parte hospitalar, a parte de terapias manuais que envolvem a osteopatia, a quiropraxia, também a parte de acupuntura, mas uma área muito boa que cresceu demais foi a fisioterapia estética. Emília Ferreira se formou em 2006 na Unifev e logo após iniciou sua carreira profissional na Santa Casa de Votupuranga, atuando em sua área. Ela reforça a importância que a Unifev teve em seu futuro como uma profissional não apenas competente, mas também comprometida com o bem-estar da sociedade. A Unifev trouxe uma base para mim de busca de conhecimento científico. Então eu saí da Unifev entendendo que se eu tivesse base científica naquilo que eu aplicava ao paciente, eu teria mais resolutividade, eu seria uma profissional que se diferencia. Então essa base foi muito forte, foi bastante fortalecida na minha graduação, por todos os professores e pela coordenação da época. E assim eu iniciei minha carreira, pensando que eu precisava cada dia mais buscar uma vida pautada em humanização e ciência. Neste Dia Nacional do Fisioterapeuta, celebramos a dedicação e excelência dos profissionais formados pela Unifev. Eu sinto muito orgulho de ser fisioterapeuta e aproveito a oportunidade dessa data comemorativa da nossa profissão, e parabenizo todos os colegas profissionais fisioterapeutas, os nossos ex-alunos, os nossos professores fisioterapeutas e também os nossos alunos que daqui a pouco são fisioterapeutas. Então parabéns, eu sinto muito orgulho de ser fisioterapeuta.